Fala pessoal, aqui é o Rayan, eu falo diretamente da Rota 66, no Show Automall Avenida Raja Gabalha 2440. Eu tô aqui pra falar com vocês dessa belezura, Equinox 2019, com 89 mil km rodados, único dono, tá? Super promoção de R$ 109,900 por apenas R$ 99,900. Só aqui você encontra Rota 66, você no destino certo.